Interpretação de exames. O que você como enfermeiro precisa saber? Seja ele de imagem, seja ele de laboratórios, eu vou comentar com vocês rapidinho sobre alguns exames importantes que você, enfermeiro, precisa saber para você dar um atendimento diferenciado para os seus pacientes. Bom, aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva e siga-nos lá no Instagram. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, quais são os exames importantes que você como enfermeiro precisa saber na assistência, num pronto-socorro, trabalhando numa clínica médica ou até mesmo na unidade de terapia intensiva? Alguns exames serão diferenciais no seu atendimento, na sua elaboração da sistematização da assistência de enfermagem, que é o processo de enfermagem. Então, estes exames, eles são importantes. Então, vamos ver alguns aqui, tá? Bom, nós temos, vou começar pelo pulmão. Nós temos raio-x, raio-x de tórax. O raio-x de tórax, ele é muito importante, ele vai subsidiar muitas informações para você. Por exemplo, um raio-x de tórax, ele vai te ajudar quando você tem alguma suspeita de algum problema respiratório. Por exemplo, uma pneumonia para um adulto, uma bronquiolite para criança, né? Também é demagô de pulmão, derrame pleural, pneumotóris. Então, um simples exame de raio-x vai te ajudar a evidenciar o seu processo de enfermagem. Então, exame de laboratório, exame de imagem, ele é muito importante, tá bom? E não é difícil olhar um raio-x. A primeira coisa que você precisa aprender para ver um raio-x é entender a anatomia. O primeiro passo é você saber o que fica em cada local, onde estão os dois lobos, onde estão os três lobos, a área cardíaca, traqueia, carina. Então, toda essa parte, ela é importante. Bom, o raio-x, ele é escuro, tá? Da mesma forma que você não consegue tirar foto do ar, você não consegue tirar foto do ar. Então, toda aquela parte branca que você vê no raio-x, aquilo ali é líquido. Então, você pode observar que você vê estruturas de costelas, você vê o coração na íntegra. Por quê? Porque aquilo ali tem, é, são, o órgão, ele é claro, é, por ter líquido. Então, dessa forma, tudo que está claro tem líquido. Então, numa observação de pulmão, o que você tem que prestar atenção? Na área que é a área pulmonar, tem que estar o mais escuro possível. Claro, você vai desconsiderar a área costela, você vai desconsiderar algumas coisas, o restante tem que estar muito escuro. A partir do momento que você vê muito infiltrado, muita coisa branca, numa área que era para ser muito escura, provavelmente, esse paciente, ele está com um comprometimento. E isso vai subsidiar o quê? A sua auscuta pulmonar, quando você faz aquela auscuta de ruídos adventícios, depois você olha um exame de imagem, aquilo ali contribui bastante, substancialmente, para o seu diagnóstico de enfermagem, tá bom? Bom, depois eu posso estar fazendo um vídeo específico para raio-x de tórax, tá bom? Então, não só essa parte de infiltração, mas também um paciente com piramotórax, hipertensivo, paciente que está tendo aí um desvio de traqueia, então, o exame de imagem vai te ajudar bastante, tá bom? Descendo, né, já pensando no coração, quais seriam os exames importantes na área cardíaca que vai te ajudar, que vai favorecer você a fazer um desenvolvimento mais rápido de uma assistência, um encaminhamento, gerar uma prioridade? Bom, um paciente que chega com dor torácica, por exemplo, nada mais rápido do que fazer um eletrocardiograma, mas fazer eletrocardiograma e levar para o médico, isso é muito bom, mas se você, como enfermeiro, tiver acesso a esse exame ali, também vai ser excelente, por quê? Porque o paciente, quando ele chega numa instituição, ele é recebido pela enfermagem, depois que nós chamamos ali um médico, depois que a gente gera uma classificação ali, que esse médico vai atender. Então, se você já sabe mais ou menos o que se passa ali com aquele paciente, eu tenho certeza que a sua assistência, a sua prioridade para aquele paciente vai ser com muita certeza diferente. Então, o que é interessante? Você sabe poucas coisas de eletrocardiograma. O paciente está com dor torácica. Então, o que você pensa? Esse paciente pode estar infartando. E como você vê um infarto no eletro? Primeira dica. Olha só a derivação 2. Deixa o resto para um outro momento. Olha a derivação 2. Você tem que ver se esse paciente tem uma infra do segmento ST, ou uma supra, ou uma onda T de tatu invertida, uma onda de tatu bem, a gente fala bem alta, né? Bem alta. E também você pode ainda ver uma onda Q, mas uma onda Q sugeria também aí um infarto antigo, tá? Mas são coisas assim básicas de que você precisaria saber no eletrocardiograma para gerar uma prioridade ali, tá bom? Então, aproveitando, já que estamos falando de infarto, nada melhor que você também, quando chegar aos exames laboratoriais, dar uma olhada em troponina para ver se essa troponina está em um valor maior que 0,6. Por quê? Uma troponina superior a este valor confirma que esse paciente realmente está infartado. Uma troponina que ainda não chegou nesse pico, provavelmente esse médico vai seriar, vai pedir mais uma outra troponina para ver se esse paciente vai ter um pico e vai atingir 0,6 de troponina. Então, para você não ficar perdido, você tem que saber também o que de fato está acontecendo com o paciente. Então, quando você sabe os exames laboratoriais, você tem aí mais conhecimento sobre o que está acontecendo com aquele paciente, tá bom? Claro que no exame para um paciente infartado eu tenho CK total, CK-MB, mas a troponina, ela vai ser o diferencial, tá bom? Então, falando de exames laboratoriais, tá? Nos exames laboratoriais tem várias coisas ali e você não precisa decorar, porque do seu lado direito tem ali um valor de referência. Só que não adianta você olhar aquele valor de referência, olhar o valor que deu o exame e não saber o que significa. Por exemplo, lá está dentro do padrão, está abaixo, está acima. Então, se você não sabe, fica difícil. Então, por exemplo, o que é importante, muito importante, é você ter conhecimento em um exame laboratorial? Uma coisa bem rápida. Leucócitos. Leucócitos é sistema de defesa. Leucócitos tem um valor padrão aí que depende do laboratório. Tem de 4 a 11, tem de 3,5 a 10 mil, falando de milímetros cúbicos, tá? De bastões, de leucócitos, tá? Então, se você sabe mais ou menos o valor de referência, ou você pode olhar no cantinho lá que o laboratório já deixou no exame, se tiver acima, leucocitose. Significa que está tendo o quê? Muita célula de defesa para combater o micro-organismo. Logo, isso sugere uma infecção no indivíduo. Então, se tinha alguma suspeita, aquilo ali leva à confirmação. Quando está abaixo dos valores de referência, significa que a imunidade está baixa. Opa, então o leucócitos é importante para eu ter essa visão, tá bom? E uma outra coisa interessante, juntamente com as células brancas, é olhar bastões. Se o bastões estiver maior que 5 por campo, esse paciente tem um desvio à esquerda, que é, muitas das vezes, você ouve lá no hospital médico falando, nossa, o paciente está com leucocitose com desvio à esquerda. O que significa isso? Significa que está tendo um aumento de células, porque a leucocitose está aumentada, e o desvio à esquerda significa que os bastões estão em grande quantidade no organismo. O que são bastões? São células jovens que o organismo está produzindo. Logo, se ele está produzindo é porque as células maturadas, elas não estão conseguindo combater. Então, está tendo necessidade de células jovens. Isso coloca ainda o paciente com maior gravidade. Então, se o paciente tem leucocitose, já não está legal. Leucocitose com desvio à esquerda, aí sim, está pior ainda. Ele está com uma infecção bem maior. Claro, não sou especialista de exames laboratoriais, mas isso vai me ajudar bastante a fazer um diagnóstico diferenciado e também gerar uma prioridade, tá bom? Falando em ilha de sangue, nada mais, nada menos importante que plaquetas. 150 a 450 mil, para baixo ou para cima, é importante que você tenha conhecimento. Porque se o paciente tem poucas plaquetas, tem um risco maior de sangramento, de hemorragia. Se esse paciente tem um excesso de plaquetas, a gente tem um risco de TVP, TEP, ou seja, de um trono se formar, tá bom? Bom, PCR, proteína C-reativa, também quando ela está alterada, sugere uma inflamação no paciente, tá bom? Bom, falei de exames laboratoriais, do hemograma completo, falei de raio-x, e agora você não poderia ficar para trás a gasometria. A gasometria te dá informações importantes sobre ácidos e bases, principalmente no que tange a parte respiratória e a parte metabólica, tá bom? Claro, ainda voltando para exames laboratoriais, você pode aperfeiçoar mais, entender sobre a ureia, a creatinina, entre outros exames laboratoriais, tá bom? Bom, eu acredito que seja isso, tá? Coisas bem básicas que vocês precisam saber, para que vocês tenham aí um diagnóstico diferenciado para atender seu paciente, gerar a prioridade, ter um processo de enfermagem com qualidade, com embasamento científico. Então, os exames laboratoriais, eles vêm para subsidiar este conhecimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se você quer um vídeo ou um curso aprofundando cada um desses exames, coloca aqui nos comentários que eu faço para vocês. Espero ter ajudado vocês e encontro vocês no próximo vídeo.